Deus, Pai Todo-Poderoso, reconhecemos que somente em Ti encontramos a força e a libertação. Senhor, sabemos que o mal tem se manifestado de diferentes formas em nossas vidas, trazendo aflição, doenças, dificuldades, tantas dificuldades financeiras, impedindo nossa felicidade, a nossa prosperidade. Por isso, Senhor, hoje de modo muito especial, coloque em Tuas mãos cada pessoa que está aqui presente neste momento de oração, bem como suas famílias. Tu conheces cada história, cada batalha, cada luta contra as forças malignas. E neste momento, invoco o poder do Teu Espírito Santo para quebrar e também destruir toda a obra do inimigo em suas vidas. Tu disseste em Isaías 41.10, E cada pessoa aqui presente possa sentir a Tua presença fortalecendo-as, trazendo conforto, coragem para enfrentar os desafios. Pai, Tu és nossa fortaleza. Tu nos prometeste no Salmo 34, verso 17, o seguinte, Os justos clamam, e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Então, Senhor, ouve o clamor de cada um reconhecendo as aflições e as maldições que os têm afligido. E em Teu nome, Senhor, no Teu nome poderoso, repreendo todo o espírito maligno que tem agido contra eles e suas famílias. Declaro com autoridade na palavra de Deus que nenhum encantamento, bruxaria ou maldição terá poder sobre nós, pois o sangue de Jesus nos purifica, nos liberta de todo mal. Em Ti, encontramos nossa cura, nossa provisão e nossa paz. Tu já nos disseste, Senhor, em Mateus, capítulo 18, verso 18, Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, usando essa autoridade que nos foi concedida, desligamos todo o laço maligno que tem aprisionado as pessoas aqui presentes em suas famílias. Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, trazendo discernimento, sabedoria para resistirmos aos enganos do inimigo. Capacita-nos a permanecer firmes na Tua palavra, assim como Jesus resistiu às tentações no deserto. Que a Tua luz dissipe as trevas que têm coberto a vida das pessoas aqui presentes. Em Efésios 5, verso 8, está escrito, Porque antes era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, Senhor, capacita-nos a viver como filhos da luz, afastando-nos das obras das trevas e vivendo uma vida de santidade diante de Ti. Peço, Senhor, que derrame Tuas bênçãos sobre cada um que está aqui presente nesta oração. Capacita-os a viver em uma vida abundante em Cristo Jesus e sejam restaurados em todas as áreas, física, emocional, financeira e espiritual. Capacita-os a prosperar em seus empreendimentos, a serem bênçãos em suas famílias e comunidades. E agradeço, Senhor, por Tua fidelidade e por ouvir esta oração. Confio, Senhor, em Ti, sabendo que Tu és poderoso, para responder a cada um dos nossos clamores, aos pedidos que foram deixados. Aqueles pedidos estão dentro de seus corações. Que o Teu amor e a Tua graça nos envolvam. Fortalece-nos, Senhor, renovando nossas esperanças. E assim, Senhor, nós agora juntos, em uma só voz, declaramos quebrada toda a ação do mal sobre a vida das pessoas aqui presentes em suas famílias. Que o Teu Espírito Santo as encha de coragem, força e sabedoria para enfrentarem as batalhas espirituais. E a Ti, Senhor, seja toda a glória, honra e louvor. E confiamos em Tuas promessas e sabemos que Tu és fiel para cumprir cada uma delas. E assim, Senhor, nós, em uma só voz, continuamos em oração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo Teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, unimos nossas vozes e corações em oração, clamando por libertação e proteção contra toda a força maligna que tem tentado nos oprimir. São Bento, Intercessor Poderoso contra o mal, nós Te invocamos neste momento especial. Por Tua intercessão, quebra os feitiços, bruxarias e toda a ação do inimigo que tem afetado nossas vidas. Renunciamos a qualquer vínculo com as trevas e proclamamos nossa fidelidade ao Senhor. Com confiança, repetimos as palavras do Teu lema, Cruz Sacra Sitmit Lux, A Cruz Sagrada seja a minha luz. Diante da Cruz de Cristo, Renunciamos a toda influência e poder do mal. Que a Cruz seja nosso escudo contra as ciladas do inimigo e nosso farol na escuridão. Ó Deus, concede-nos a força e a coragem para resistir aos ataques do maligno. Capacita-nos a discernir os caminhos da justiça e a rejeitar toda a forma de maldade. Que nossa fé seja inabalável como a fé de São Bento e que o nosso amor por Ti seja a chama que ilumina nossas vidas. Em Teu nome, Jesus, declaramos a vitória sobre as forças das trevas. Que a luz da Tua ressurreição brilhe em nós, dissipando toda a sombra de medo e opressão. Em Ti encontramos nossa paz e nossa segurança. São Bento, modelo de virtude e obediência, O ganho por nós, intercede diante do trono de Deus para que sejamos libertos de toda a marra e protegidos de todo o mal. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua misericórdia e do poder da oração. E ó Deus, Pai de bondade, Acolhe nossas súplicas, Concede-nos a graça da libertação, Que quebranta todo o julgo maligno E dá-nos a liberdade que só Tu podes oferecer. E capacita-nos a viver em santidade E a sermos instrumentos do Teu amor neste mundo tão necessitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento, É uma grande alegria ter a sua companhia. E claro, você também queira me acompanhar durante a noite, ao longo do dia, Sinta-se muito acolhido. Não se esqueça, Seu like e o gostei no vídeo é muito importante, Também compartilhe esta oração de hoje. É uma oração muito especial, Uma oração muito forte. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Assim, um grande abraço, Que o Senhor sempre te proteja, Que Ele sempre te ilumine, E aguardo novamente a sua presença, A sua companhia, Aqui no nosso próximo encontro, Se assim, Deus permitir. Explenção Amém. 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 Amém.